Eu volto a falar ao vivo de Lima, acaba de sair o quinto ouro da natação aqui no Pão, o primeiro desta noite. Lembra daquele duelo Brasil e Estados Unidos na piscina nos 100 metros livre? Deu Brasil, o Marcelo Gomes acompanhou pra gente. Marcelo. Tudo pronto pro 100 metros, Quereguine, um dos favoritos, olho no Adrian, vem a largada Maíra Sequeira, 100 metros é a final, 8 nadadores, 100 metros estilo livre, tem Quereguine, tem Breno e vamos pra prova, Maíra Sequeira. Marcelo Quereguine é a prova que tem a cara a história e o recorde mundial do Brasil no 100 metros livre. O Quereguine é um multicampeão e medalhista, mas só em revezamentos falta um ouro individual pra ele. Nathan Adrian, 5 vezes medalhista olímpico, olho nele. Passou bem, passou bem, Quereguine no centro da tela, tá com a touca branca e com o traje rosa aqui à direita, o segundo da direita, o Adrian. E a briga entre os dois de touca amarela aqui bem perto, bem na parte de baixo do seu vídeo, Breno, vai ficando, Quereguine e Adrian. É ouro entre os dois, o ouro entre os dois, Quereguine aqui na raia 4, lá em cima, um segundo de cima pra baixo o Adrian. Quereguine vai passar, vai bater, Quereguine! Medalha de ouro pra Marcelo Quereguine, na batida superando o Adrian. 48,09, Marcelo Quereguine, a ouro para o Brasil no 100 metros. Maíra Siqueira, boa virada no 50, Quereguine toma a liderança. A Nil vem em segundo, será que dá pra Larissa, hein? Larissa Oliveira fez uma boa passagem, volta segura geralmente, ela está em busca da sua segunda medalha individual nesses jogos pan-americanos. Lá no alto do vídeo, a Larissa, é a terceira e de cima pra baixo, liderando a prova Quereguine, norte-americana, Zevnik toma a segunda posição, Quereguine já abre. A Larissa vem pra brigar por medalha, vem pra brigar por medalha e assume a terceira posição, a Larissa. Lá no alto de touca preta, vai dar Quereguine primeiro, Larissa vai bater em terceiro lugar, bronze pra Larissa Oliveira. Zevnik em segundo, Larissa na primeira, na terceira posição com o ouro pra equipe, é pra Quereguine dos Estados Unidos. Adriana! Portanto, você acompanhou então a mesma prova, 100 metros livre, masculino e feminino. Ouro pro Marcelo Quereguine, bronze pra Larissa Martins, parabéns pros nossos nadadores.